Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Bradesco Next. O Next agora libera conta digital para negativados no SPC. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal me perguntam se é verdade que o Next, que é do Bradesco, aprova a conta para negativados no SPC. Há algum tempo, quando começou a conta Next do Bradesco, nós fomos um dos primeiros canais do YouTube a falar sobre a conta Next. Inclusive, estivemos dentro do Next conforme essa tela do vídeo. Naquela época, o Next não abria a conta para negativados, então você tentava abrir a conta e era reprovado. Hoje não. Mesmo você devendo para o Bradesco, mesmo você devendo para outras instituições financeiras, mesmo você devendo para o grupo do Bradesco, Bradescar, Bradesco Cartões, Bradesco, você consegue abrir a conta no Next, mesmo negativado. O Next é uma conta digital. Na conta Next, você encontra as funcionalidades como pagamentos, transferências, crédito, empréstimo, cartão de crédito, cartão de débito. Você pode utilizar o limite da forma que você acha melhor. É um limite único para você usar no cartão, para empréstimo. Você pode fazer pagamento de contas, recarga de celular. Você pode fazer saques nas agências do Bradesco, nos caixas 24 horas. Você pode levar o salário para o Bradesco e ter isenção da conta e do cartão. Tem o cartão internacional, o cartão Gold e o cartão versão Platinum. O que diferencia, então, um cartão do outro é aqui, esse você está vendo que não está escrito nada, e embaixo está escrito Platinum. Está vendo aqui, Visa Platinum. Todos os três cartões, a variante internacional, Gold e Platinum do Next, é da maneira Visa e todos internacionais. Está certo? O Next é uma conta digital muito boa, uma das melhores que tem aí no mercado também, por ter a segurança do Bradesco por trás. E o único banco digital onde você pode utilizar as agências de banco, que no caso o Bradesco, como apoio para o Next, como depósito, falar com algum gerente, tirar alguma dúvida sobre o Next. Então você tem aí a conta do Next digital, agora para negativados no SPC. Na maioria das vezes, o Next não libera crédito para negativados. Porém, algum caso ou outro, escapa aí na análise e acaba aprovando a pessoa negativada com crédito. Mas a intenção desse vídeo não é para que você ache que vai aprovar crédito para negativado, e sim a conta digital Next aprova para negativado. Então, se você receber a conta aprovada da conta Next, você deve receber aí o cartão que você escolheu na variante quando você iniciou o cadastramento da conta. Você pode escolher entre vários tipos de conta na hora do cadastramento, e solicitar o cartão internacional Gold e Platinum, caso você seja aprovado. Não sendo aprovado, você vai receber este cartão internacional na modalidade débito. E aí você pode fazer saque da mesma forma nos caixas 24 horas, nas agências do Bradesco. Você pode movimentar sua conta corrente normalmente, que tem até investimentos para você fazer na sua conta. Tá certo? Até poupança também tem na conta Next digital. Tem o pacote essencial grátis, tem a conta poupança dentro da conta Next, e aí você pode movimentar ela apenas com poupança da forma que você quer, sem pagar nenhuma tarifa. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, então, referente à conta Next agora, liberando clientes negativados no SPC. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!